Bom, gente, a continuação da questão 9, da questão 9 aqui, né, você tem 3 termômetros, em Celsius, em centímetro e Fahrenheit. Ele quer saber quanto que vale essa medida, essa medida de seguimento de reta, que é uma queda de 3,6 Fahrenheit em centímetro. Mas, para fazer isso primeiro, para você fazer isso, você precisa primeiro transformar essa queda de Fahrenheit em Celsius. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente não tem comparações dos extremos da escala em centímetro. Porém, a gente tem a comparação dos segmentos de reta, dos segmentos de reta entre centímetro e Celsius. Então, vamos fazer lá a comparação. Então, vamos lá. Olha lá. Se você faz aqui essas marcações por cima... Tá bom? Não sei se você consegue enxergar, mas eu estou esquecendo esse dado inicial que ele deu aqui. Isso aqui eu vou usar depois. Tá bom? Então, eu estou fazendo a pergunta. Esse segmento de reta maior aqui vale X. Eu quero saber quanto que é o valor numérico desse segmento de reta em centígrado. Então, vai ser lá, olha. X está para 3,6. Assim como o maior segmento de reta, que é 100, está para 180, que é o maior segmento de reta. Tudo bem? Cara, meu irmão está jogando contra o strike, bando de bagulho de tiro e eu tentando resolver. Agora, eu te pergunto. Essa não é a realidade de muita gente que está estudando para concurso, que está estudando para ENEM? A realidade é essa. Não é aquela coisa que você vê em videoaula. A realidade é essa. Barulho é calor e luta. Então, espero que todo mundo esteja sacando o que eu estou fazendo aqui, né? Eu só estou comparando tamanhos. Tamanhos. Não estou comparando pontos. Temperaturas específicas. Estou comparando quedas de temperatura. E eu quero saber essa queda expressa em centígrados, né? Você vê que eu mudei um pouco a lógica. Eu não mudei muito a lógica. Eu só fiz a relação de proporcionalidade. Entendeu? Você pode fazer aqui. X está para 3,6. Como também pode fazer isso. X e 3,6 está para 100 e 180. Entendeu? Aqui, eu só estou olhando. Eu só estou comparando as duas coisas. É a mesma coisa. Eu só peguei isso aqui, multipliquei para baixo. E peguei esse, multipliquei para o outro. Só mudei a ordem. Você pode fazer do jeito que achar melhor. Tudo bem? Então, vamos fazer a conta em si. Eu tenho aqui. E também, olha só. Está chegando perto da hora do almoço. Quando chega perto da hora do almoço, é fome que está chegando. E a gente não consegue pensar direito. Quando chega nessa hora. Então, vamos lá. Vamos simplificar isso aqui, né? Cadê? O 100 corta o zero aqui, né? Eu não aconselho você simplificar o 10. Porque multiplicar por 10 é a coisa mais fácil do mundo. Sempre tentem preservar o 10. Então, aqui é melhor você dividir o 18 por 3,6. Sacou? Por quê? O 36, que na verdade é um número, é múltiplo de 18. É 18 vezes 2. Aqui vai dar 1. E aqui vai dar 0,2. Lembra daquela coisa que eu falei? Eu sempre imagino o valor numérico é 36. Na hora da divisão e da multiplicação, você pode esquecer a vírgula. Você só não pode esquecer a vírgula na hora da soma e da subtração. Você vê que lá nos exercícios anteriores eu cometi um erro, né? Eu fui esquecer a vírgula na soma e subtração, cometi um erro. Mas na multiplicação você pode esquecer a vírgula. Você simplesmente pensa que aqui tem 36 dividido por 18. Isso aqui é igual a 2. Aí você pensa que a vírgula está sobreposta no 2. E você encaixa ela certinho assim. Sacou? Não sei se vocês estão entendendo, cara. Eu estou tentando passar o meu modo de pensar. E aí a gente chega que x é 0,2 vezes o 10 que estava lá. Não pode esquecer. Quando ele multiplica o 10, toda vez que você multiplica 10 na vírgula, você anda com a vírgula para a direita. Então fica aqui 2. Ou você lembra que 0,2 é nada mais nada menos do que 2 sobre 10. Se eu estou multiplicando isso tudo por 10, olha, eu estou cortando 10 com 10 sobre 2. E aqui corta a vírgula. Entendeu? E aí a resposta está lá. O x é 2. O x é 2.